Olá, muito bom dia pra você! Hoje é segunda-feira, tá me estranhando aqui, né? É que hoje o Juliano Couto e a Marcela Asmais estão de folga, então quem toma esse café da manhã gostoso com você sou eu, Mariana Rocha, no 6 Horas Notícias, hoje com muitas manchetes importantes, muitas notícias do final de semana, muitas dicas aí do que você vai fazer durante a semana, então levanta daí, acorda, vem comigo, vamos tomar esse café da manhã gostoso com notícias e a gente já começa mostrando os destaques dessa segunda-feira pra você. Roda aí! Acidente de trânsito no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus, deixa cinco pessoas feridas e as vítimas atravessavam a rua em uma faixa de pedestres. Uma carreta capotou na BR-174, o motorista perdeu o controle depois de fazer uma curva em uma ladeira. Não houve feridos. No Parque 10, zona centro-sul de Manaus, uma mulher dormiu no veículo e atingiu uma pamonharia. Segundo a polícia, ela estava alcoolizada. Neste domingo, um jovem de 19 anos foi encontrado morto dentro de casa no Mundo Novo, zona norte da cidade. E lá no Tarumã, o idoso também foi encontrado morto dentro de casa. O preço do gás de cozinha já ficou mais caro desde ontem. É o segundo reajuste em menos de cinco meses. A Marinha chama atenção para os comandantes de embarcações. Trompos de árvores têm causado acidentes nessa época de cheia, dos rios no Amazonas. E olha, quem costuma tomar remédios por conta própria deve redobrar os cuidados. Esse mau hábito pode trazer graves problemas à saúde. Isso e muito mais no 6 Horas Notícias, desta segunda-feira, que já começou. E olha, a gente começa o 6 Horas Notícias de hoje falando de um acidente. Cinco pessoas ficaram feridas nesse acidente de trânsito no bairro Alvorada, na zona centro-oeste aqui da capital. O que chama a atenção é que as vítimas, os pedestres, estavam atravessando a rua em uma faixa comum de pedestres. Não estava fora. Quem traz os detalhes para a gente é a Bárbara Mitoso. Bota na tela. O acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã, em frente a esta Igreja Católica, aqui na Avenida Constantinopla, no bairro Alvorada, quando os fiéis saíam da missa atravessando essa faixa de pedestre. Só que eles não tiveram essa mesma sorte que nós tivemos agora, porque um homem embriagado passou em alta velocidade e acabou atropelando cinco pessoas. As cinco pessoas foram socorridas, aqui mesmo no local, pelo SAMU. Eles foram encaminhados para o 28 de agosto e também para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio. O homem, de 34 anos, permaneceu no local, mas os outros dois que estavam com ele dentro do carro acabaram fugindo antes que a polícia chegasse. Quando a polícia chegou no local, atestou que o homem estava embriagado. Eles fizeram o teste de alcoolemia e deu um alto TO alcoólico no sangue do homem, que não teve o nome revelado. Ele foi preso em flagrante por embriaguez e lesão corporal. Ele foi encaminhado para a audiência de custódia ainda neste domingo. Outros dois acidentes aconteceram na cidade. Um foi no centro, na Avenida Constantino Neri, um homem que estava fazendo o retorno ali próximo ao terminal de ônibus 1, acabou capotando, mas não ficou ferido. Outro acidente foi por volta de uma e meia da manhã no bairro Flores, quando uma família, quatro pessoas e inclusive uma criança de dois anos, estavam passeando. E aí acabou que o motorista perdeu o controle, capotou e caiu dentro de um igarapé. Os moradores ali de perto acabaram ajudando a colocar o carro no lugar, de uma forma em que os integrantes da família pudessem sair de forma tranquila. Eles não tiveram nenhum ferimento grave, foram atendidos pelo SAMU ali mesmo no local e passam bem. É importante alertar as pessoas que tenham cuidado no trânsito, inclusive que não dirijam alcoolizados. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara Mitoso. Agora, por falar em dirigir alcoolizado, vem comigo aqui que a gente vai mostrar um acidente nesse final de semana envolvendo uma mulher. Olha o que aconteceu, gente, ela dormiu ao volante, segundo a polícia, foi na noite de domingo. O que a gente tem de informação aqui é que ela estava alcoolizada, segundo informações da polícia, e dormiu ao volante, invadiu a pamonharia, o carro capotou aí, como vocês estão vendo, por sorte ninguém ficou ferido. É mais um acidente envolvendo pessoas que dirigem alcoolizadas, por mais que tenham campanhas aí, pedindo para que as pessoas não bebam ao dirigir, mas infelizmente, está aí. A gente tem a sorte de não ter pessoas feridas, mas houve danos materiais. Com certeza ela teve ferimentos leves, a nossa produção está informando aqui. E olha só que susto, hein, gente? Imagina só se essa pamonharia estivesse lotada, imagine só se tivessem crianças, se tivessem idosos, se tivessem pessoas aí, você sentada aí, comendo a sua pamonha, tomando seu café, e de uma hora para outra vem aí a motorista alcoolizada e invade. Poderia ter acontecido uma tragédia, né? Graças a Deus, como a gente falou, não tiveram vítimas, foram apenas danos materiais, mas a gente deixa um alerta aí, né, para que as pessoas que forem dirigir não bebam. Isso já é pedido aí pelo Detran, pelas campanhas em todo o Brasil há muito tempo, mas infelizmente, muitos motoristas não respeitam. E olha, uma notícia nada boa para as donas de casa, viu? O preço do gás de cozinha já subiu, foi ontem que teve já o reajuste, é o segundo reajuste em menos de cinco meses. Quem precisou comprar uma botija nesse fim de semana, já sentiu a diferença no bolso. Você já pensou? Tem que comprar uma botija de gás por mais de 80 reais. 80 reais, é isso mesmo, bota na tela. Para as donas de casa, comerciantes e até empresários, o preço do gás de cozinha tem se tornado vilão nos últimos meses. O último reajuste foi no dia 5 de fevereiro, há três meses, quando o valor do gás teve 2% de aumento. De acordo com o Sim de Gás, o reajuste de preço vai oscilar entre 3,3% e 3,6%, de acordo com o polo de suprimento. A botija de 13 quilos, que custava 75 reais, vai passar a custar 80. Este dono de distribuidora também sentiu as consequências. A tendência é que toda vez a pessoa tente economizar, porque vai onerando, e principalmente quem mais consome, que são o pessoal de baixa renda, o pessoal de baixo poder aquisitivo. E quem trabalha no ramo de alimentos também sente o reajuste do gás. Se a gente aumenta para o consumidor final, caem as vendas, os clientes reclamam. Então, para isso não acontecer, que já é tão difícil conquistar o cliente, o que a gente faz? Assume sozinho esse prejuízo. De acordo com o Sim de Gás, a nova política da estatal é reajustar o valor do gás a cada três meses. E olha, a Agência Nacional de Petróleo divulgou ontem uma pesquisa que aponta Manaus como a segunda capital brasileira com a gasolina mais barata. É isso mesmo. A gente acha que é brincadeira, né? Porque a gasolina tem sido cara aí nos postos de combustíveis há muito tempo, o consumidor reclamando. Mas, tomara aí que essa pesquisa realmente se concretize. Ontem eu abasteci o carro, não achei tão barata assim não, hein? Juliano Couto, conta pra gente aqui na tela. A pesquisa é semanal e foi realizada pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Manaus foi apontada aí como a segunda gasolina mais barata do país entre as capitais brasileiras. O período do estudo foi de 21 a 27 de abril. O preço médio hoje comercializado na cidade está em R$ 4,13. Alguns postos cobram R$ 3,99 e outros até R$ 4,19, como é o caso deste posto em que a nossa equipe de reportagem está. Para o coordenador do PROCON Manaus, o resultado é fruto de uma nova fase de atuação que focou nas seis distribuidoras de combustíveis do Estado. Alguns postos até foram autuados depois que passaram a praticar preços abusivos na cidade. O levantamento da Agência Nacional de Petróleo é realizado toda semana para acompanhar os preços praticados pelas distribuidoras e postos revendedores de combustíveis em todo o Brasil. Volto ao estúdio. Obrigada, Juliano. Olha, eu particularmente ainda não senti essa baixa aí no preço da gasolina, né? Por falar em gasolina, quem trabalha nos postos de combustíveis aqui em Manaus tem ficado muito assustado, viu, gente? Os assaltos continuam comuns nos postos de combustíveis, principalmente pessoas que chegam de moto, com capacetes, assaltam não só os frentistas, mas também os funcionários das lojas de conveniência. E olha, o pessoal do posto tem colocado aí câmeras de segurança para tentar minimizar essa situação, tem pedido a ajuda da polícia, mas realmente tem sido bem complicado, é o que a gente mostra agora. Moisés faz esse mesmo gesto diversas vezes por dia, mas já houve casos em que ao terminar de abastecer, ele foi vítima de uma surpresa nada agradável. Uma moto que parou aqui, nesse lado aqui, dessa bomba, né? De capacete? É, de capacete. Aí foi, abasteceu comigo, aí depois ia pagar o dinheiro, né? Aí, se eu tinha troco para 50, eu falei que tinha, quando eu puxei o troco para dar para ele, ele pegou no seu assalto, aí... Levou todo o dinheiro? Levou a renda que eu tinha e foi embora. Nós tivemos acesso às imagens de uma ação criminosa ocorrida em fevereiro deste ano, no bairro da Compensa, Zona Oeste de Manaus. As câmeras de vigilância flagraram o momento em que dois suspeitos chegam ao posto de combustíveis. Assim que o frentista se aproxima, eles anunciam o assalto. O funcionário e dois clientes se escondem em uma das salas da conveniência. Os assaltantes aparecem em seguida e vão direto ao caixa pegar o dinheiro. Depois disso, a dupla foge. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado mostram uma redução no número de ocorrências em postos de combustíveis nos três primeiros meses deste ano. Foram 128 casos contra 156 no primeiro trimestre de 2018. Elas estão por toda a parte. As câmeras de vigilância são a única ferramenta capaz de proteger os frentistas que trabalham em postos de combustíveis como este. Afinal de contas, se elas estão ali, é por algum motivo. Servem principalmente para espantar a criminalidade. Apenas inibe e te dá um respaldo para você pegar o histórico do assalto. Então nós temos câmaras, várias câmaras pegando o ângulo do carro, pegando o visual de 360 graus do posto. E é a única arma que nós temos, porque a guarda armada é muito cara, pesa muito e é muito arriscado, porque o assaltante pode vir com a troca de tiro e matar um jovem, um inocente. Para evitar os crimes, a polícia militar vem trabalhando de forma ostensiva, combatendo áreas consideradas vermelhas. Mesmo com a sensação de segurança, Moisés se diz pronto para não reagir, caso o destino leve outra vez para uma situação de risco. A gente fica agoniado, né? A gente pode arriscar de pegar um tiro, né? A gente não reage, não reage. Olha, é importante mesmo não reagir, viu, gente? Olha só, o Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar aqui do Amazonas, por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental, apreendeu na manhã de domingo 120 quilos de pescado. Era pirarucu e o pescado estava sem o documento de origem. Foi por volta das 10 horas da manhã essa apreensão, né? O dono da embarcação aí não tinha a documentação. Essa não é a primeira apreensão que é feita pela Polícia Militar, pelo Batalhão da Polícia Ambiental esse ano. A gente tem mostrado aí, principalmente na época do defeso, que é a época em que os peixes se reproduzem, tem tido aí muitas irregularidades, né? E esses peixes normalmente são doados aí para instituições filantrópicas aqui na capital e as pessoas aí responsáveis, quando são encontradas, são punidas, né? Com multas, principalmente. A gente muda de assunto agora, porque o titular da superintendência da Zona Franca de Manaus, Alfredo Menezes, deu posse na sexta-feira a três novos superintendentes, adjuntos lá da autarquia, Alcimar Marques de Araújo Martins, Gustavo Adolfo Igrejas Filgueiras e Sandro Rogério Ferreira Gomes, assumem, respectivamente, a superintendência adjunta de planejamento e desenvolvimento regional, a superintendência adjunta de projetos e também a superintendência adjunta executiva. Com esse ato, a equipe da alta administração da autarquia fica praticamente completa, restando apenas a confirmação do indicado para a superintendência adjunta de operações. É isso, agora a gente fala sobre a Liga Amazonense contra o Câncer. A gente faz um trabalho belíssimo aqui na capital e está em busca de novas parcerias para potencializar o alcance dos projetos sociais em todo o Estado. Quem traz as informações para a gente é o repórter Alex Costa. Bota na tela. Pois é, Juliano, Márcia, bom dia para vocês, bom dia a todos. Exatamente, a gente sabe muito bem quão importante é o trabalho da Liga Amazonense contra o Câncer e vamos ressaltar aqui que, de fato, é necessário que as pessoas continuem contribuindo. Aqui em Manaus, muitas pessoas vêm de vários municípios do interior do Estado em busca desse acompanhamento, desse tratamento. E em muitos casos, essas pessoas não têm como se manter financeiramente. É aí que entra a Liga Amazonense contra o Câncer doando alimentos que são arrecadados através de ajudas. Se você aí de casa tem interesse em se tornar um parceiro, é só entrar em contato com esse telefone que está aparecendo agora na sua tela ou então procurar uma das agências da Liga Amazonense contra o Câncer e saber como doar. Lembre-se que a sua ajuda é muito importante. Volto com vocês. Obrigada. O Julio e a Márcia estão de folga, mas eu estou aqui, viu, Alex? Você já acordou? Você que está aí do outro lado assistindo, manda foto para a gente. Eu quero te ver agora. Me diz aí o que você está fazendo. Vou fazer uma pose assim como faz a Márcia e o Juliano para você tirar essa foto aqui comigo. Hoje eu quero tomar café da manhã com você para começar essa semana de uma maneira bem especial, né, gente? Vamos acordar, vamos levantar dessa cama. Show preguiça! Vamos começar a semana com alto astral. Aí todo mundo, eu quero a sua foto agora. Vou dar um tempinho aqui que é para você tirar uma foto comigo, mandar para a nossa produção, para eu te conhecer, para eu saber quem é que está aí do outro lado da telinha, me dando prazer dessa audiência, né? Ricardinho, põe aí o beijé do Dia das Mães, que a gente está na semana do Dia das Mães, não é isso? Não é isso, Manu? Ai, que bacana! Olha só, a gente vai falar com os filhos que assistem aí o Seis Horas Notícias, né? Porque o Dia das Mães está chegando, viu, gente? Já é no próximo domingo e a gente quer que você participe aqui dessa promoção Minha Mãe na TV, não é isso, Manu? Pessoal, a minha produção está dizendo aí para você mandar o seu vídeo aqui para a gente, vídeo com as mães, não é, Manu? Mostrar aí as mães que estão assistindo Seis Horas Notícias também, que dão o prazer da nossa audiência. Você vai parabenizar a mãe aqui na TV, declarar todo o seu amor por ela, né? Pode ser beijando, pode ser abraçando, pode ser dizendo quanto que a mãe é especial para você. Eu vou dizer o WhatsApp que você vai mandar 993276649 É esse o WhatsApp para você mandar aí o seu vídeo para parabenizar a sua mãe, né? Como mãe é especial, né, gente? Que saudade! Olha, depois que eu saí de casa eu dei uma saudadezinha da minha mãe, mas todo dia eu falo com ela e eu tenho certeza que muita gente aí que tem a mãe longe, que não está morando aqui em Manaus, né? Que passa o Dia das Mães por algum motivo longe da sua mãe, com certeza vai querer dar essa declaração de amor e a gente vai ter o maior prazer de veicular para você aqui no Seis Horas Notícias esse vídeo para a sua mãe ficar aí cheia de carinho. E olha só, a gente vai sortear um tratamento de beleza para a sua mãe. Que bacana, hein? para a sua mãe ficar mais lindona ainda. Você vai ficar ligando aí, mandando os vídeos para o Seis Horas Notícias. Além de ter seu vídeo exibido aqui no nosso jornal, você ainda concorre a esse super prêmio. Vai ficar de fora? É claro que não vai! Eu quero ver a sua mãe aqui também, junto com a gente. Viu, gente? Agora, a gente dá um tempinho aqui no Dia das Mães. Eu vou esperar seu vídeo, eu vou esperar a sua foto aí tomando café comigo também. Agora a gente vai ao vivo com imagens do trânsito. É isso, Manu? É isso? Bota na tela aí as imagens do trânsito. Onde que é aí? Vou levar Álvaro Maia. Olha, quando eu vim para cá foi bem rapidinho, viu, Manu? Agora, olha aí, já começa a movimentação. Você que vai trabalhar, você que vai para a escola, o pessoal que vai trabalhar, tem que aproveitar esse horário cedinho aí enquanto o trânsito ainda está bem tranquilo. Você vê aí ainda poucos carros da Avenida Bolevar Álvaro Maia, que é uma das principais avenidas aqui da capital do Amazonas, aqui na zona centro-sul, bem pertinho aqui da TV em Tempo. Então pode passar por lá agora para ir para o trabalho, viu, gente? Que a Bolevar Álvaro Maia está bem tranquila nesse momento aqui no trânsito. É isso, a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho